A quantia de 7.000 foi dividida entre três pessoas, da seguinte maneira. Um probleminha, olha aí, isso vai cair na tua prova. A segunda recebeu o dobro da primeira e a terceira recebeu o dobro da segunda. Assim, a segunda recebeu, vamos lá, aí você tem que ter organização. A palavra-chave aqui é organização. Vamos lá. Esse tipo de questão, pessoal, a gente monta as equações e vai resolvendo. E a equação é a tradução do português para a matemática. É tirar aqui do texto e colocar no papel. Então, vamos lá. Três pessoas. Vou chamar aqui de A, B e C. Três pessoas, A, B e C. Poderia ser qualquer letra. Aí, vamos lá. A segunda recebeu o dobro da primeira. Quando a gente não sabe, chama de X, não é isso? Coloca uma letrinha. Geralmente, a gente usa o X. Então, eu vou considerar que a primeira pessoa, que é o A, recebeu o X. Então, o B recebeu o dobro. Então, o B recebeu dois X. Perfeito? Legal? Vamos lá. A terceira recebeu o dobro da segunda. Coloca aí para mim. Eu quero a participação de vocês, galera do Face e do YouTube. Quanto coube para a terceira pessoa? Coloca aí para mim. Vamos lá. Vamos ver se você está ligado. Vamos que vamos. E aí? Galera do YouTube está respondendo aqui. Galera do Face. Vamos lá. Galera do Face. Vamos que vamos. Simbora. Exatamente. 4X. Maravilha. Sensacional. É o dobro. Né? É o dobro. Então, 4X. Aí acabou. O total não é 7? Então, se eu somar essa galera toda aqui, o resultado tem que ser quanto? 7. Sem enrolação. Sem sofrimento. 1 mais 2 mais 4. Vai dar 7. 7X igual a 7000. 7000 dividido por 7 vai dar 1000. O resultado do X seria 1000. Aí você tem que ter agora muita calma para você não fazer besteira. Ele está pedindo a segunda. A segunda recebeu, que é o B, 2X. Então, o que seria 2X? 2 vezes X. Só que o X vale 1000. 2 vezes 1000 vai dar quanto? 2000. Então, o gabarito seria a letra Bravo. 2X. 3X. 3X. 4X. 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 5X.